Este 10x1 é com o jurista Alexandre de Souza Agra Belmonte, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. E é uma parceria com o Jornal Sete Dias. O 10x1 foi recebido pelo doutor Alexandre de Souza Agra Belmonte, ministro do Tribunal Superior do Trabalho e considerado um dos magistrados mais eficientes do país, premiado pela celeridade com que julga os seus processos. Após sete meses da vigência da reforma trabalhista, o ministro Belmonte, em uma conversa pontual, aborda todos os aspectos da recente legislação, manifestando qual é o seu pensamento sobre a reforma. Fala também sobre o que ela trouxe de positivo e negativo nas relações entre empregados e empregador, se para ele as mudanças tiveram motivação política, quais matérias importantes ficaram de fora e se a classe trabalhadora de fato teria tido seus direitos prejudicados. Além disso, também nos conta o porquê da sua escolha pelo direito do trabalho e como anda a justiça trabalhista atualmente. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Ministro, por que a esfera trabalhista? A escolha? Sim. Da esfera trabalhista? Ah, porque eu penso que é um direito social e eu me identifico com as questões sociais. Acho que por formação, né? Formação humanística. Penso que é uma área onde nós estamos diante de um direito prestacional, onde o Estado realmente deve participar e concretizar esses direitos. Ele concretiza através das políticas públicas do Executivo, concretiza através das leis do Legislativo e concretiza através das decisões do Judiciário. No ano de 2016, o gabinete do senhor ganhou o prêmio como o que mais julgou processos no ano. Dois prêmios, inclusive. Qual é o segredo dessa celeridade? Não há segredo da celeridade. Apenas o empenho, a dedicação de poder enxugar o passado, fazer com que só sobre, digamos assim, as questões mais atuais, porque nós precisamos dar uma resposta rápida a um direito que é um direito alimentar. O que diz respeito à justiça, à efetivação da justiça, como anda a justiça do trabalho atualmente? Ah, eu acho que a justiça do trabalho é uma justiça bastante efetiva. A julgar pelo fato de que ela é muito acionada e que, ainda que com esse grande acionamento, ela consegue dar uma resposta relativamente rápida ao jurisdicionado, eu acho que isso é bastante importante. Qual é o seu posicionamento e opinião a respeito da reforma trabalhista? Olha, a reforma trabalhista tem pontos positivos. O grande problema da reforma trabalhista foi a falta de diálogo efetivo com os atores sociais, sindicatos, trabalhadores, empregadores. E o tempo de tramitação me parece que foi muito assodado. Então, é uma reforma que poderia não ter os exageros que ela tem em questão de honorários, multa de testemunha, limitação do valor dos danos extra-patrimoniais, etc. Então, esses são exageros, falando assim por alto, que poderiam ter sido extirpados e feito com que a reforma trabalhista fosse melhor aceita. O que ela trouxe de mais positivo nas relações? Olha, de mais positivo a possibilidade de identificar os direitos disponíveis de maneira que a incentivar, a privilegiar a negociação de direitos trabalhistas em acordos e convenções coletivas para ajuste a particularidades que, às vezes, a lei não tem condições de fazer esse ajuste prévio. Então, eu penso na prevalência do negociado sobre o legislado nesse sentido, de dar atenção às características do trabalho na empresa, por meio dos acordos coletivos, e privilegiar as características do trabalho da categoria profissional como um todo. Então, eu penso que isso é positivo. Agora, nem sempre é possível se fazer esse ajuste quando você está, por exemplo, diante de direitos que são absolutamente indisponíveis. E o que ela trouxe de negativo? Ela trouxe de negativo o que eu disse. A ideia de que essa reforma iria gerar emprego. Eu acho que esse foi o ponto negativo, ou seja, a expectativa de que nós solucionaríamos os problemas do emprego através da reforma. Porque não é assim que se solucionam problemas relacionados ao emprego. Pode diminuir o custo do trabalho na empresa a partir do momento em que a reforma foi feita como foi. Mas essa redução do custo não importa necessariamente, evidentemente, em novos empregos. O que vai propiciar novos empregos é o crescimento econômico. É os investimentos públicos no que deve ser investido. Linhas férreas, por exemplo, políticas públicas de diminuição da violência para você gerar mais oportunidades de turismo. O Brasil tem vocação turística e, no entanto, ele não consegue sair do patamar mínimo de atração, de atrativo turístico. Você imagina quantos serviços são gerados com um bom turismo, com uma boa infraestrutura de turismo. Se você sair por aqui agora investindo em linhas férreas, que aliás é um bom momento para se fazer isso, olha quantas oportunidades imediatas de emprego você vai gerar e quantas oportunidades de emprego você vai gerar no futuro pelos serviços daí decorrentes. Imagina interligar os países da América do Sul através de linhas férreas, né? Linhas que passam por lugar onde a estrada não passa, a estrada rodoviária não passa e onde também o avião não passa e você vai desenvolvendo os lugares e trazendo para aqueles lugares assim desenvolvidos diversos serviços. O senhor acha que foi uma reforma mais de cura político do que legalmente? De uma reforma de cura legal com os interesses voltados? Olha, foi uma resposta do parlamento ao problema. Se a resposta foi ou não mais adequada, só o tempo vai dizer. Mas foi uma resposta. O parlamento agiu diante daquilo, da demanda que lhe foi trazida. Você vê, de 2005 a 2013 nós tivemos crescimento econômico com a legislação antiga. A legislação antiga funcionou, ou seja, ela não foi um empecilho. Então a legislação não era um empecilho. O empecilho que nós tivemos foram os investimentos equivocados, a corrupção e etc. que fez com que o país estivesse na situação atual de estagnação. Essa situação atual de estagnação é que está fazendo com que não tenha emprego. Então removido esse obstáculo, eu penso que a gente vai poder ter emprego no futuro. Agora é preferível ter isso com uma legislação melhor. A reforma trabalhista precisava ser feita. Agora não precisava ter os exageros, nem precisava ter caminhado da forma assodada com que caminhou. Essa forma assodada e esses exageros é que trazem às vezes repulsa para vários setores da sociedade, inclusive o setor jurídico, que acaba não gostando por isso, pelo todo, pelo conjunto da obra. Mas evidentemente a reforma trabalhista tem pontos pontuais, tem pontos positivos, como também tem pontos negativos. O senhor acha que ficou alguma matéria de fora que deveria ter sido tratada? Há inúmeras matérias de fora. Por exemplo, um pequeno empresário é responsável por 70% da empregabilidade no país. E você não dá, a reforma não dá para esses pequenos empresários um tratamento diferenciado. Então é preciso dar um tratamento diferenciado para esses pequenos empresários, para que eles possam, quem sabe até, dar mais empregos. Então isso ficou de fora. Você imagina, o décimo terceiro salário para uma padaria que tem dois empregados é pesado. Não quer dizer que tem que tirar o décimo terceiro salário. Não, não é isso. Então para esses pequenos empresários, o décimo terceiro salário, em vez de ser em duas vezes, como é para o médio empresário, para o grande empresário, poderia ser em seis vezes. Isso facilitaria a vida dele. O pequeno empresário, quando ele precisa dar férias ao trabalhador, ele tem que contratar outra pessoa para o lugar. Então você veja, ele dá férias para o trabalhador, tem que pagar o salário do trabalhador que está de férias, com mais um terço, ainda tem que contratar outra pessoa para ficar no lugar. Então o custo para ele, para o pequeno empresário, é complicado. Ele vai repassar para onde? Para o preço de quê? Como é que ele vai fazer isso? Fica difícil absorver. Então é preciso criar um incentivo para esse fim. Quem sabe, por exemplo, como é feito com o salário maternidade, que é adiantado pelo empregador, fazer com que durante esse período de férias, em que isso acontecesse, ele não precisasse. Ele pudesse descontar das contribuições previdenciárias. É um incentivo. Então a reforma, me parece que esqueceu esse ponto fundamental. Isso realmente não foi abordado. Então a reforma não foi feita para o pequeno empresário, apesar de terem dito que foi. Ela, na verdade, foi uma reforma que acabou sendo feita apenas para inibir a quantidade de ações na justiça e para diminuir o custo operacional das empresas. Como alguns argumentos, o senhor acha que a reforma, de fato, prejudicou os direitos dos trabalhadores? Prejudicou os direitos? Não. Houve, em várias ocasiões, uma diminuição dos direitos dos trabalhadores. Então, nesse sentido, sim, prejudicou. Agora, isso é uma percepção relativa. Eu não gostaria nem de abordar esse ponto para não ser mal interpretado. Mas vou lhe dar um exemplo. A lei 11.101 de 2005, a lei que modificou a... Acabou o tempo. O senhor escapou, hein? Uma pena. Muito obrigado. Até a próxima. Até semana que vem com 10 por 1. Tchau. Obrigado.